Obrigado. O que é a peça? Cê se faz. 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 Eu quero te mostrar sobre a utilidade e utilidade de Minas Elbils. como deve ser preservado ou como deve ser fechado. Mas eles só collectam a árvore de árvore, e eles são fechados. Algumas pessoas, elas estão fechados no sol, e depois de fechados por dois ou três dias, elas estão fechados fechados. Mas hoje, as pessoas estão sendo conscientes de uso e o melhor, a preservação e a duração, quanto tempo vai ficar. Agora, eles estão fazendo um processo para preservar essa árvore. Primeiro, a árvore de árvore foi fechada, e depois, eles estão fazendo dois ou três etapas para manter a árvore. Primeiro, o que eles fazem é secar as árvore de árvore. Depois, eles estão fechados de árvore, depois, eles estão fechados em água. Depois, eles estão fechados, depois, a árvore de árvore é secar para secar, e depois, eles estão fechados. Depois de fechados, eles estão fechados em pequenos, depois, quando eles estão fechados de árvore, quando eledevendo estar fechados para lapar. E depois com eles puderam fechados até Hydra preparados, então, você está fechados por espessos. Depois, quando você comer, você pode trocar novamente ou só esperar. ou enara assim secar, Depois, needing ela para apenas drank 줄 is ser un你想ada também. Ou até seis meses, quando ela foi fechado completamente, Você pode colocar isso em um contador de air, e você pode usar isso quando quiser, ou pode ser retenido por um tempo longo. E você pode usar isso durante um longo prazo, ou depois de uma meal. Você pode usar isso. Esse é o processo de procurar wild apple. Obrigado. Obrigado.